Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com esse joguinho que é o Warriors Revival, que é um jogo que eu joguei há um tempo atrás. E ele é aquele tipo de jogo que fica, por mais que tu não entre no jogo, ele continua ganhando experiência e tal, né? É o famoso AFK ou Idol, né? Tem esse tipo de jogo. E a última vez que eu joguei ele foi dia 2 de novembro, oito meses atrás. Então eu vou entrar nele agora, vamos ver o que vai acontecer e tal. Provavelmente eu vou ter que atualizar, né? Eu realmente não entrei nele, ó. Inclusive tava com o áudio alto, cara. Tem alguns vídeos no canal aí. Alguns até que deram legal, né? Eu criei minha conta pelo Facebook. É, criei minha conta pelo Facebook. Tá aqui, ó. Servidores novos, server cross. Gift code? Opa, chegou o gift code aqui. Ok. Ganhei um gift code, mas eu ainda não vi. Got it. Aqui, ó. Eu tô no serve S20, eu acho. Vou entrar nele. Eu espero que seja esse servidor. Tá aqui minha conta e, bom... Eu fiquei 220... Eu fiquei 226 dias... 22 horas e 59 minutos. E eu ganhei... 3 milhões de experiência. Não ganhei tanta coisa quanto eu achei que fosse ganhar, não, ó. Sendo sincero. Opa, isso aqui é novo. Não sei o que eu acho é isso aqui, não. Enfim. Cadê? Onde é? Daily... Aqui, e-mail. Espero que tenha muita coisa. Vamos abrir tudo. Summon, né? 30 summon, eu acho que isso aqui é summon, se eu não me engano. 6.400 diamante. Nossa, deu bastante coisinha legal. Ah, ainda tem mais? Não, não tem mais. Clear mail. Ok. Ok. Não tá indo. Tá. Hum, interessante. Tem wish. Ah, isso aqui é de ouro, né? Não é importante. Sing up. Olha, aí eu posso dar ressing aqui, ó. Peraí. Só nos personagens, ó. Coisa boa. Isso aqui dá, eu dou aqui também, ó. O ressing, ó. Baratinho. 20. Só pegando as coisas boas, ó. Eu gasto 30, mas pego 50. Eu gasto 20, mas pego 50. Então eu economizo 30. Ó. Pronto. O que é isso aqui? Ouro. Isso aqui é pra fazer, tipo, cadê? Faz, tipo, ataca automaticamente. Olha, isso aqui é novo, ó. Kid Bull. 30 dias. Isso aqui é novo. Não tinha visto isso aqui, não. Tá. É, tipo, auto farm. É isso? É isso aqui, ó. Tipo, tu clica lá, ó. Auto farm. E ele dá um... Um farm automático. Ó. De 3 horas. Ó. Aí ali é... Ali são os outros. Aí... E fica lutando assim, tá vendo? Tu criou teu time e ele vai lutando. Ó. Aí tu vem aqui na bag. Ahn... Deixa eu ver se o meu personagem aqui já tá com os equipamentos no máximo. Inicial. Switch All. Não. Não sei o que que tá aparecendo aqui. Ahn... Ah, tá. É pra refinar o... Coisa, né? Não. Não tem nada pra refinar. Então, vou aqui na Stage. Ahn... Na bag. Vou mandar todas elas embora. Melt. 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 Eu tenho 128 mil de Melt. Pronto. Mandei tudo embora. Aí tem... Aqui são os meus itens, né? Esses baú aqui é legalzinho. Ó. Olha, eu ganhei fragmento do Kid Buu e do Freeza, né? E... Tá rolando evento de... Tá rolando evento de... Halloween? Acho que sim, né? Isso aqui vem uns itens, ó. Olha, ó. Muito legal. Olha o tanto de item, ó. Fragmento, personagem... XP... Isso aqui vem o que? Eu não sei. Vai vir algum material... Ouro? Eu acho que eu não devia ter feito aquilo. Enfim. Acho que eu fiz caquinha. Isso aqui é pra gema, ó. Não sei por que eu abri. Esse aqui ele vem... É... Itens também. Tipo, vai fazer auto-chazz e vem itens, ó. Bem daorinha. Isso aqui é pra roleta. Home e vamos pro Shilmon. Vamos fazer um... Olha aqui a roleta, aqui, ó. Vamos fazer um Shilmon. Eu tenho 37 desse, né? Será que tá rolando evento... Rookie Pack? Não. Cosmos... Não sei o que é isso. Nossa, que personagens são esses? Como é que eu compro isso? São os personagens do Dragon Ball Heroes? Caraca. Ok. Como é que eu pego? Olha aí. Insano, véi. Ah, tem a roleta, né? Que posso pegar isso aqui. Eu tenho 10, eu vou fazer, né? Tenho muito que perder. Ah, peguei dois fragmentos. Bem me. Ok. Tem as quests. We click hard. Não. Fortune well. Tá, aqui é a Fortune well. Eu posso pegar o Wizz, né? Vou gastar aqui. Vou gastar aqui, vai. Tem muito o que fazer. Espero que dê, né? Oito mil. Vamos lá. Vamos gastar aqui. Tá rodando. Vai que, né? Vai que eu dou sorte. Pega um God Tire. Nossa, eu não sei nada. Nada, nada, nada. Nossa, que eu já... Hum, hum, SSR mais. Também não veio nada bom. Little Border. Snoopy, eu tô no level 97. O cara gastou dois mil ali. Ah, isso aqui é Cross Server. Todos os servidores estão... Estão lutando. Meu Deus. Ó, eu peguei fragmento de... Nossa, não veio um fragmento desse God Tire. Caramba. E vocês reclamam do Bleach Mortal Soul, né? Não veio um fragmento do personagem. Gastei tudo que eu tinha. Credit Shop. Tenho quatrocentos. Eu posso pegar esses negócios aqui. Que nem compensa. Que isso. Ok. Que isso. Pra trocar por personagem. Um God Tire. Aham. No rank... Do 21,99. Nem ganha. Tem que estar pelo menos no rank 10. Ah, Fortune Well. No rank 10,99. Little Border. Fiquei em 29. Ok. Tá bom. Consume ranking. Rank de consumo. Eu fiquei em 13. Nossa, a galera ainda joga isso em peso, hein? Ó. Galera ainda joga isso em peso. Tá, eu queria poder gastar aqui, né? Tipo, como é que eu gasto aqui? Tá o negócio aqui, ó. Tá brilhando. Enfim. Ai, meu Deus. Era aqui. Exclusive Summon. Era aqui que eu queria gastar. Nossa, agora é o Exclusive Summon. Ah, não. Tá aqui, ó. 3.000. Achei que Exclusive Summon já tinha virado... É... Virado Pay2Win também. É Charger Badge. Sing Up. Não, não quero. Tá, eu tenho meus personagens. Meus Heroes aqui. É... Eu acho que eu tenho o suficiente pra transformar o... Pra evoluir eles. Star Up. Preciso de dois... É... Goku Black, né? Ok. Ah... Vamos voltar. Home. E... Bag. Bag. Que é o Shark. Ó, eu tenho um. Ah, eu só tenho um desse. Um Goku Black. Preciso de dois, né? Eu tenho um. Ok. Ok. Ah... O que mais eu tenho dois aqui? Tenho dois Freeza. Só isso. Ok. Não veio nada de interessante. Vamos ver se vem aqui no Shumon. Veio 37. Por enquanto, veio dois roxos. Ok. 10 again. Opa! Apareceu ali. Será que sou eu? Foi eu. Eu ganhei alguma coisa boa. Opa! Um SSR. Céu. Segunda forma. Legal, legal. Mais uma vez. Vamos ver. Brilhou meu nome ali? Não, não brilhou meu nome. Ah... Enfim. Tá bom. Foi isso que rendeu. Né? Ganhei um céu. O meu time é qual? Não. Deploy. Aqui, ó. O meu time... Tem Android 18, 17... Tem um Vegeta, né? O meu Vegeta é o mais forte. Também nem onde a estrela dele. Como é que faz pra me evoluir? Eu acho que ele já tá no máximo, né? Train. Star Up. Não, falta mais ainda. Cinco Vegeta. Não tem nenhum. Mas olha a grana que precisa também. Caramba. Precisa de três dela. Eu tenho uma. Já é alguma coisa. E eu tenho aqui mais... É... 175 dela. Tem algum item aqui que dá fragmento? Não sei. Acho que não. Como é que eu... Ah, tá. Minha bag tá cheia. Por isso que não foi. Eu acho que eu tenho que gastar isso aqui, né? Eu vou gastar. Não vou mais jogar. Nem sei o que é isso. Mas é isso aí, galera. Esse jogo aqui... Se vocês quiserem jogar... O link vai tá aí na descrição. Claro, tá? É... Muita gente tá falando... Ah, mas eu não consigo baixar. Eu postei um vídeo ensinando a baixar, mas o YouTube colocou restrição de idade. Se você for maior de idade, você... Nesse e-mail que você tá usando pro canal, você vai ver o vídeo. Agora, se você não for maior de idade, você vai ter que criar uma conta como se fosse maior de idade, entrar no canal e vai ver o vídeo lá ensinando tudinho como baixar certinho por esses links. Porque tem gente que tá tendo dificuldade. Tá? Então... É isso. Eu espero que esteja gravando. Gravou? Então é isso. Até a próxima. Mata ne. Bye, bye. Bye.